A declaração do general Mourão, na verdade, o general Mourão passa pano para superfaturamento de Viagra ao fazer esse tipo de comentário jocoso, na verdade. Ele faz uma brincadeira, tenta amenizar, na verdade ele está passando pano para roubo de dinheiro público. Ele que se vá, não, eu me preocupo com o recurso público, não, não se preocupe. Se se preocupasse, olharia que nos números que foram coletados pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás e por Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, a questão principal que está colocada lá não é nem a questão do Viagra. Essa discussão se o Viagra vai ser usado para A, para B, para C, para D, para o que quer que seja, ela é secundária em comparação a 143% de indícios de faturamento em compras do próprio governo. Ou seja, o governo pagar muito mais entre uma compra e outra de uma forma que não tem sentido nenhum. Então o que acontece? O próprio Tribunal de Contas da União abriu o TCU, abriu um procedimento para verificar se na compra desses 35.320 comprimidos houve superfaturamento de verdade como o indício aponta. E aí isso se conecta naquela declaração do chefe do general Mourão, o presidente Jair Bolsonaro, que disse há algum tempo que estamos há três anos e três meses sem nenhuma denúncia de corrupção em nenhum ministério. Olha, além do Ministério da Saúde com a questão das propinas para a compra de vacina, além das denúncias do Ministério da Educação com a questão dos ônibus, com a questão dos kits de robótica, temos agora o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, o Exército sendo envolvido num papelão. Ou seja, superfaturamento não importa o produto, mas neste caso é Viagra. Ou seja, as pessoas ainda têm aquela coisa da piada por cima, de fazer piada em cima. Só que é uma questão séria, é uma questão do dinheiro que pode estar sendo gasto de forma irregular. Para quê? Para virar cascalho no bolso de alguém ou para virar caixa 2 para a campanha de alguém? Precisa ser investigado. Precisa ser investigado mesmo, porque a questão é muito mais ampla, né? Precisa ser investigado.